fala galera seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal nesse vídeo de hoje vamos colocar essa miniatura aqui para respirar um vídeo rápido só para a gente tá dando uma conferida nessa menina já faz um tempo que eu tenho ela aqui na coleção mas não tinha aberto ela ainda olha aqui a embalagem dela tá muito bonita pessoal muito show de bola né esse temático zinho gosto muito é um do um dos temas que eu mais gosto de colecionar né os temáticos né esse navio pessoal tá da hora em já saiu outra versão dele né que essa parte é marrom as outras partes aqui está preta aqui são marrom né mas essa aqui já foi um tempinho que eu adquiri ela e hoje estamos aprendendo né olha que show né quando coloca para andar aqui essa patinha movimento né o top top demais o barquinho do mic em e deixem aí no comentário galera se vocês curtem essa essa miniatura aqui do mic esse barquinho né eu mesmo particularmente gostei muito eu acho muito temático né e esse aqui gostei demais né vou colocar já no expositor ali né os temáticos colocar junto lá então pessoal se vocês gostaram já se inscreva no canal aciona o sino porque toda semana temos vídeo novo e colocar aí nos comentários vocês gostam dessa miniatura se vocês tem ela já na coleção comenta aí interage com a gente compartilha esse vídeo galera para que o canal possa estar crescendo cada vez mais quanto com vocês tá o vídeo de hoje galera se vocês gostaram deixar aquele lá pesadão aí no vídeo e nos vemos em um próximo vídeo tá galera fui E aí